No peito, na grama, Marlon, Maurício, Marlon A pressão da seleção brasileira, Marlon consegue um bom domínio, ajeitou, acredita de longe Cinco jogadores lá espetados, dois jogadores de meio campo Se ligado nas emoções do pré-olímpico masculino Brasil zero, Equador zero Equador queria uma falta no Vítia Andrei de primeira, chamando Marlon Gomes Virada para o John Kennedy Vítia Esse é Patrick Mercado Marlon Hendrick, Marlon Zero Brasil, zero Equador Marlon Gomes Faz a distribuição na esquerda Tentativa de drible Falou-se recentemente em Borussia Dortmund Toque no meio Perlaça foi desarmado Marlon adianta, divide, briga, é na raça do Marlon Perde e ganha Tremendo nesse momento, a bola é brasileira com o Marlon Alexander estava livre na direita Hendrick, gira, protege, vai Hendrick Vai Hendrick, ajeitou, bateu pro gol Marlon Gomes E aí a dança Chuta pro gol Atrás da linha da bola Marlon Alexander Marlon Marlon no primeiro jogo foi lateral direito contra a Bolívia O campo não tem um buraco tão grande como aconteceu na primeira etapa John Kennedy No alto ganha Christian Garcia Lor John Mercado Marlon Gomes Ronald Daí com o Marlon Gomes O Brasil quer uma virada Beleza de bola Lá vem Kelvin O toque no meio Pirani bateu Pirani Bola brasileira mais uma vez Lá vem Marlon John Kennedy pediu Marlon Preparou a jogada na entrada da grande área Marlon Gomes Vença seus dois últimos jogos Esse resultado do Equador vai chegando a 10 pontos Marlon Mas tem muito jogo pela frente Vamos lá Com o Riquelme Daí com o Marlon Cresce no jogo a seleção do Brasil Brasil 1, Equador também 1 Vite Marlon ganha Procura uma opção Marlon Gomes Desclassificar para Paris As duas primeiras de cada guerril Pobres cuo werde Boque Boque Boca 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 Tchau.